No Tag de volta, e galera vamos então para mais um vídeo do caso Neymar A Naja deu uma entrevista nova hoje que eu vou estar aqui mostrando o que foi falado E tudo que ela disse, tudo que a gente vai comentar sobre o caso Então antes de começar o vídeo, quem conheceu o canal por gameplays, de PES, de FIFA, etc Mano, canal novo tá aqui na descrição que é o No Tag Foot Então eu vou estar trazendo vídeos lá, então se inscreve lá que a gente vai continuar o trabalho lá no No Tag Foot, beleza? E enquanto isso, mano, continua ligado aqui no canal que vai ter muita notícia Tanto de futebol quanto do caso Neymar, polêmicas, curiosidades e etc E manos, lembrando também a vocês que a Liquida Week lançou mais 10 relógios com super desconto Que vocês vão estar pagando apenas o frete, isso mesmo, o relógio sai de graça, manos Primeiro link na descrição, é confiável, o relógio é muito bom Tô com o meu aqui, é topíssimo demais, velho Você pode ver aí no relógio de vocês com LED, tudo digital Cara, o negócio é muito bom, confortável, é bom mesmo, boa qualidade Então clique ali que vocês vão estar indo lá ver todas as informações do relógio e etc Mas então sem mais enrolação, vamos rodar a vinheta E depois já vamos ler aí tudo o que foi falado nesta entrevista da Nájila Trindade Beleza? Logo depois da vinheta Então a manchete é o seguinte A Nájila disse Fui, entre aspas, né Fui enganada por pessoas que só se aproveitaram da minha situação Então, a modelo Nájila Trindade, ela concedeu uma entrevista exclusiva pro site UOL Esporte Em um dos poucos contatos com a imprensa desde o início do caso A sua última aparição pública havia acontecido há mais de um mês Quando ela prestou um novo depoimento à polícia E após adiantar questões centrais da conversa O UOL publicou hoje, no dia 27 Na íntegra, a entrevista com a mulher que acusa o Neymar de estupro Então, a Nájila detalha como reagiu a alegação do ex-marido de que não houve estupro O vídeo que eu mostrei ontem, que eu gravei ontem, postei ontem Pra quem não viu, vai estar no card aí no final Que é um vídeo, cara, que aparece a entrevista O vídeo da entrevista do ex-marido dela Que ele fala claramente que não houve estupro E aí, neste vídeo, nessa entrevista Ele disse que ele foi a primeira pessoa que ela contatou E ela falou pra ele que o Neymar tinha sido meio agressivo Meio escroto, meio imbecil e tal Mas em momento algum ela falou ou citou sobre estupro E ele bateu o pé falando que não, não houve o estupro Mas enfim, a Nájila detalha então nessa entrevista Sobre essa entrevista do ex-marido dela Que no encontro dela com o Neymar não houve o estupro E ela fala também da relação com o filho E como tenta proteger o menino de 7 anos Da super exposição pela proporção que o caso tomou nacionalmente Então, a modelo ainda reclama que foi traída por muitas pessoas E bate na tecla de que o machismo afeta de maneira E ela cita que o machismo afeta a maneira como o caso é avaliado Ela diz que ela se considera injustiçada E acrescenta que pretende ir até o final com a acusação E a respeito do que teria vivido no quarto com o Neymar Classificou aquela noite como macabra A entrevista foi feita em trocas de mensagens pelo WhatsApp E intermediada pelo atual advogado da Nájila O Cosme Araújo Santos Então, leia abaixo Então vamos ler toda a conversa aqui Na íntegra Que a UOL teve com a modelo Então, foi o seguinte, manos Começou com o AllSport perguntando Como está a sua rotina? E a Nájila respondeu Então, o AllSport começa então perguntando na entrevista o seguinte Como está a sua rotina? E a Nájila responde Estou me recuperando fisicamente, mentalmente e psicologicamente Resolvi me afastar com o meu filho Assim, me recupero e privo-o dessa situação terrível que está me matando Depois então, o AllSport perguntou Você tem saído de casa? Qual é a reação das pessoas ao te ver? E ela responde Não tenho saído, não tenho saído muito, na verdade Eu saí essa semana para conhecer umas escolas e matricular o meu filho Comprar uniforme, materiais didáticos, etc Saio às vezes para ir ao mercado Algumas pessoas reconhecem, batem foto, algo bem invasivo, inclusive Umas sorriem, outras olham com indiferença Enfim, eu não observo muito Então, o AllSport pergunta Como o seu filho está reagindo a toda a situação? E ela responde Tenho poupado ele disso tudo Aqui não acessamos internet e nem vemos televisão Mas agora ele volta à escola e é essa a minha preocupação Ou seja, cuidar dele para que cresça como um homem honesto e respeitador E o AllSport pergunta Você ainda está muito abalada? E ela respondeu Tem como não ficar? Eu fui conhecer alguém que queria chegar perto E isso acabou em tragédia Expectativas totalmente frustradas Depois fui enganada por pessoas que só quiseram se aproveitar da minha situação deplorável Na sequência, fui exposta para o mundo inteiro na minha intimidade e tudo mais Salientado que, quando dei entrevista ao Cabrini Estava extremamente dopada E eu já estava achando que estava recebendo apoio Houve um reverso e meu sofrimento aumentou Após a entrevista pré-ordenada A história foi totalmente distorcida de propósito Passando a ser divulgado na mídia como se eu fosse uma aproveitadora Veja que até minha família foi vítima de acusações levianas e despropositadas E teve meu apartamento também que foi roubado Onde levaram todos os meus pertences de valor E isto enquanto eu estava dopada Entraram e saíram de lá como se fosse casa de ninguém Tiveram a ousadia de filmar e colocar tudo na internet Meu filho não quis mais voltar ao apartamento porque ficou traumatizado E aí o All Sport perguntou Você está fazendo tratamento psicológico? E ela Estou me tratando sim Reclusa não por dever nada Mas por me recuperar Porque os danos foram grandes Estou passando sim No psiquiatra E ele tem me ajudado bastante Porque eu não estava conseguindo administrar tudo isso que aconteceu Porque veio tudo ao mesmo tempo Muita coisa de uma só vez Comecei a sofrer dia 15 de maio E depois disso tudo desmoronou Só passa na minha cabeça Um furacão Seguido de outro Mas hoje estou melhor Se comparado aos outros dias Logo após o episódio macabro naquele hotel em Paris Depois ele perguntou O que você achou das brincadeiras na internet De as pessoas te agradecendo pelo título brasileiro da Copa América? Então Ela respondeu Não vi muito sobre Porque não estou acessando a internet Estou reclusa do meio social Provisoriamente Contudo Recebi de alguns amigos Umas imagens Visualizei e pensei Queria estar feliz E comemorando a Copa América Com as pessoas que estão ao meu lado Mas não foi possível Pois estava muito abalada Embora cruelmente Algumas pessoas Desprovidas de sentimentos Acham que eu quis dar um golpe Golpe baixo Foi o que eu recebi Mas Vida que segue Deus sabe de tudo Meu Deus, cara Deixa eu fazer um parênteses aqui Ela Cara Ela ainda está Se sentindo Vítima Óbvio, né Que ela vai lutar Até o final Por isso Mas Cara, ela bateu na tecla Ainda que foi roubado Cara, não tem imagens Do apartamento Não tem imagem nenhuma De alguém roubando Do apartamento dela Não tem digitais Não tem nada, velho Mas enfim Vamos continuar O que você acha Das declarações Do seu ex-marido De que não houve estupro E ela respondeu Como eu disse Não vejo nada Na internet Desde que tudo isso começou Ficou Fiquei fora do ar Literalmente Mas hoje Várias pessoas Me enviaram o link Da matéria Sob o título Não houve estupro Então Eu acabei lendo Achei desnecessário E até mesmo Me gerou um certo repúdio Quando eu li Que Stevens Era testemunha chave Mas chave de que? Eu realmente não sei O que está acontecendo Com as leis Ou com a aplicação Das leis com igualdade Seja para rico Ou para pobre Primeiro Stevens não pode afirmar Nada com total convicção Porque ele não estava lá Portanto Nada viu Nada sabe E nada prova Deve ser levado Em consideração Que ele é meu ex E não sabe da minha vida Sequer sabia Que eu ia viajar O que já demonstra Que da minha vida Ele não tem conhecimento Então Como pode ser testemunha chave? Então O Allsport Voltou a perguntar Quando você tratou Do estupro Com o seu ex-marido? Ele disse que foi Por telefone No dia seguinte Ao encontro com o Neymar E aí ela falou Falamos sim ao telefone Porque eu liguei Para falar com o meu filho E acabei Contando meio que por cima E envergonhada A aflição Que eu estava passando E ele não demonstrou Compaixão E tampouco Interesse em saber Por perceber Frieza E descaso Da parte dele Resolvi então Acessar Acessar não Desculpa Resolvi então Cessar o assunto Ou seja Não falar mais Vejo que hoje Ele está Interessado mais Pelo assunto Do que na época Por qual motivo? Por que não relatou Sobre ter visto A outra parte do vídeo? Por que só agora? Não é muito estranho? Depois que toda Essa tragédia Veio a público Percebo com clareza Que a forma Com que ela Está sendo conduzida Me dá mais certeza De que precisamos Falar urgente Da cultura Do estupro E do machismo Por outro lado Como acreditar No Stevens Que é uma pessoa Que tem ficha Na polícia Por agressões A mulheres Em dois relacionamentos Ele pode ter Mais credibilidade Em voz Do que A vítima agredida E violentada Sexualmente Ainda falando Sobre o tal ex Ele não é Meu porta-voz Até pelo desenlace Amoroso Agradando ou não Quem não acredita Em mim Lutarei em defesa Das mulheres E não contra elas O senhor Stevens Tem parcela De culpa Dessa minha ira Contra os homens Que maltratam Mulheres E ele sabe muito bem O porquê Beleza Cara Ela está querendo Meter uma culpa No cara Mas ela Ela também Ela batia nele Ela esfaqueou ele E aí ela vem falar Que ele tem caso De agressão Com a mulher Mano Quem é ela Para falar sobre isso Mas ok Mas com certeza Eu acredito Que o cara Está querendo Sabe Se promover Dentro de todo Esse contexto Com certeza Porque agora Do nada Ele foi dar uma entrevista E começou a falar tudo Por que antes Ele não queria falar Por que Porque ele agora Viu uma oportunidade De crescer Uma oportunidade De pô Vou ficar na mídia Cara Ridículo Esse maluco Ridículo Tanto ele Quanto ela Mas vamos continuar Então O Al perguntou Você não pretende Desistir? E ela Estou sofrendo Retaliações Porque as pessoas Ainda não entenderam O que de fato Aconteceu Cada um Analisa o caso Ao bel prazer Quando não é Com fanatismo E por conta Do futebol Registro Ainda que Fiquei muito Fragilizada Sem energia E dopada Demais Não pude dar Continuidade Na minha luta Foi aí Que entraram Pessoas Que não entendem Ao certo O que está acontecendo Mas visando Um momento Oportuno Para notoriedade Ou mesmo Levar vantagem De qualquer forma E isso Tem dificultado O bom andamento De uma situação Que se fosse envolvendo Uma pessoa diferente Tudo teria sido Mais simples Então O Al perguntou Você se considera Traída Por quem se aproximou De você? E aí Ela respondeu Desde que tudo isso Aconteceu Ninguém se aproximou De mim Com o intuito De me ajudar A forma Com que as coisas Estão hoje Mostra claramente Isso A todo tempo Eu peço Por justiça Somente Justiça Isto Que Que eu sinto É que se aproveitaram Do meu desespero Do meu trauma E desorientação O que me preocupa Ainda mais Como esse caso É tratado Aqui no Brasil De forma Ignorante E desumana Eu não tive apoio Em nenhum momento Só porque se trata De uma celebridade Com poder aquisitivo E econômico Circunstância Esta Que está Me sufocando E que posso afirmar Deve ser o mesmo Grito de socorro Sem eco Da mulher Que está sendo Violentada agora Ou daqui a alguns minutos Desculpe Mas o que o homem Sabe a respeito Das lutas De uma mulher Cria o meu filho Sozinha Sair de um relacionamento Extremamente abusivo No qual o agressor Tem ficha de agressão A um relacionamento Anterior E nega E nega que agrediu Em ambos os relacionamentos Pega o filho Uma vez no mês Para passar a tarde No parque E não ajuda Com pensão Alimentícia Há mais de dois anos Então o que eu tenho A dizer É que essa pessoa O Stevens Não me representa Porque essa pessoa Nunca me respeitou Como mulher E não sabe nada Sobre minhas lutas Diárias E parte desse Meu jeito de viver Na defensiva Contra esses tipos De homens Eu devo A Stevens Que agora Vim também De maneira Dissimulada Defender Meu Algoz E essa luta Se tornou Bem maior Do que eu imaginava Estou tentando Fugir dela Mas irei me recuperar Para enfrentá-la Acho que é meu Karma E ele Por final O repórter Perguntou Como você pretende Reconstruir Sua vida Daí ela respondeu Eu ainda não sei Como vou Reconstruir Minha vida Mas de uma coisa Eu sei Eu irei Reconstruí-la Não é a primeira vez Que o machismo E a injustiça Me destroem Dessa vez Teve um impacto Maior Mas tenho fé E esperança Que essa tempestade Irá passar Antes de mais nada Quero voltar A me sentir viva Me reencontrar Porque em meio A todo esse fogo Cruzado Eu me perdi Eu me fortaleço Dia após dia Pelo meu filho Pois sei que ele Precisa de mim E preciso criá-lo Para não ser Um futuro agressor De mulheres Já que referência Boa ele não tem Principalmente Do nosso país Infelizmente É mano É rapaz O que que eu vou te dizer O que que eu vou te dizer Ela Tá A Nájela Ela tá querendo jogar tudo Agora em cima Do Steve Como ele sendo Aproveitador Sobre ele Mentindo Coisa que Ela tá querendo Virar o jogo Tipo botar Tudo a culpa nele Mas velho O cara Não tem ficha De agressão E tal Ela que falou Que ele tem Ele falou Que ele nega Mas ela tem Ficha Sobre a questão De ter esfaqueado ele E ela realmente Esfaqueou ele Então ela quer colocar Ele como agressor Ele como isso Como aquilo Coisa que ela fez Cara Só porque ele é homem Ele tem que ser Sabe Sei lá mano Injustiçado Não sei o que Cara Tanto um Quanto o outro Quanto o outro Erraram Entendeu E velho Ela Ela simplesmente Ficou pistola Porque ele falou Digamos que a verdade Tá ligado Não houve estupro E ela não tinha Contado pra ele Sobre isso Certo Ela pensou em fazer Isso depois Mas também Ele tá errado De agora Querer Dar entrevista Agora Querer tocar Tudo no ventilador Porque antes Não tinha feito isso Por quê Será que ele tinha Pedido alguma coisa Pra advogado dela Ou pra ela Pra ele ficar quieto Pra ele não falar nada Mano Ele tá querendo se aproveitar Da situação São dois aproveitadores Então Mas galera Vai ter muito mais Pra gente ver Sobre esse caso Com certeza Então Vamos Se inscrever aí Quem não tá inscrito ainda Quem conheceu o canal E queria ver Vídeos de gameplay De PS FIFA Segundo o link na descrição Que tá aí O NoTagFoot Que em breve Vai ter bastante vídeo Manos Então é isso aí Um forte abraço a todos Se inscreve no canal Deixa aquele like E vamos que vamos Falou Fui Could show you how E vamos come Existe D E vamos Each еко A E vamos E vamos E vamos